Olá internautas e amigos da MRPG, eu sou o JJ e hoje tenho sempre o prazer de trazer mais uma aventura do mestre Vinícius, chamada também de Boca Raça, ele pegou uma sequência de aventuras aí que na sua narrativa tornou de uma hora para outra envolvente, dinâmica e perigosa para novos jogadores Estamos aí no episódio 8 e eu vou pedir para o mestre dar uma explicada para mim o que aconteceu com toda aquela galera que jogou Você vê o episódio 8 e o episódio 2, tu vai conviver com caras novas, alguns personagens velhos e eu quero que o mestre Marcos conta para mim o que está acontecendo nessa situação Marcos, narra um pouquinho o que aconteceu no último episódio, porque estamos com 5 novos jogadores, né? Por favor, né? Bom, no último episódio tinha 3 jogadores e morreu Aí, agora veio mais 5, né? Esperamos que não morram Mas o pessoal vai perguntar, por que morreu? Por que você não morreu? Me pergunto É porque... Pô, o mestre é bacana, o mestre não pode, não pode Não, 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 porque... O mestre morreu é culpa dura, cara O mestre morreu porque o mago não sabia utilizar as magias e morreu E eles morreram para dois goblins e um lobo, né? E tem um walk, né? Foi assim, foi isso, né? Peraí, dois goblins e um walk E eu vi que você teve quantos críticos? Você teve quantos críticos naquela... É, só tira eu, não sou o Gabriel, não, o Gabriel é que tira um É, mago brasileiro, cara Que tem muito mago que não sabe ler aqui no Brasil É, na Brasileira Porque eu nunca tinha jogado demais Então, antes do mestre começar a narrativa Vamos conhecer os novos jogadores aqui, né? Da aventura de hoje que vão estar se apresentando Então, vamos começar a perguntar o nosso primeiro candidato aqui Elton, por favor, apresenta o teu personagem Diga o teu nome O nome teu como jogador Depois fale o nome do teu personagem A raça, a classe Conta pra nós aí um pouco sobre o Uberon O Uberon O que é o nome dele? O Uberon Bom, ele é um meio elfo Drow Ele viveu na cidade Conhecido como... Ele se chamava como Selva de Pedra Desde pequeno ele fazia pequenos furtos Ele semeia o elfo Drow Ele não era aceito nem entre os humanos Nem entre os elfos, né? Então ele viveu nessas coisas assim Nessas pequenos furtos Aprendeu a roubar Depois ele começou pra missões mais complexas Depois ele pegou o gosto pro assassinar, né, cara? Ele começou a virar missionário Em minha casa, já jogou RPG na Roll20? Alguma situação? Alguma primeira vez pra jogar na arquitetura? Como é que é a tua experiência online? Ah, online é a minha primeira vez, cara Pô, que bom! E como é que tu soube da gente? Como é que tu acabou conhecendo o RPG? É que eu jogo desde 98, sabe? Eu jogo Vampiro Live Action Então... Eu conheço muitas pessoas no Brasil Eu tava num grupo do RPG Curitiba By Night E aí eu vi o pessoal de vocês Eu comecei a pesquisar Entrei em contato com vocês Então vamos aí pra jogar E se divertir Pergunta aí, então Como é que você faz uma situação de morte Pra você viver, cara Um personagem teu Que tá jogando aqui Que tem alguma estratégia? Ah, cara Alguma build, eu sei lá Não, cara Morreu, morreu Fazer o quê? Monta outro, cara Ayrton, boa sorte Sobreviva na aventura do Mestre aí E se divirta aí Valeu, cara Obrigadão Cara, a gente tem outro personagem Que é o personagem do Bruno Com o nome do personagem famoso Zeus Se apresenta pra nós aí, Bruno Por favor Bom, o Zeus na verdade é como Como as pessoas acabam chamando ele É um anão clérigo Mas ele mesmo sabe pouco sobre o passado dele Ele é um anão já com certa idade Já passou dos seus 250 anos E ficou E depois de Sempre foi Sempre trabalhou no No templo de Talos E acabou Estudando a questão das Das tempestades E deuses do trovão Em outros Em outros níveis E aí Acabou numa Sofrendo um acidente E ficou meio Tantando a cabeça E acaba Achando que tá Ouvindo vozes Vendo coisas E ele Ele acaba conversando Com o que ele acha Que é a entidade Zeus Só que na verdade é tudo coisa da cabeça dele Ele sabe pouco do passado dele Por conta desse acidente que ele bateu a cabeça Perdeu a memória E nessa conversa com o Zeus As pessoas acabaram Chamando ele de Zeus Porque escutam ele falando muito assim E é como se ele tivesse uma dupla personalidade Então às vezes quem fala é o É o Zeus E às vezes quem fala é esse anão Que ninguém sabe ao certo o nome dele Nem ele mesmo E aí Bruno Você tem alguma experiência online Joga em outra mesa Então Já Não, não Cara Você já faz Eu tive uma experiência online Com o meu Eu tive um jogo de RPG Durante uns 10 anos No final da década de 90 E início dos anos 2000 Eu joguei durante uns 10 anos Direto com um grupo Um pessoal Grupo de amigos E tal Pessoalmente Na essência online 3.0 3.5 Tormenta E tal Depois de alguns anos A gente se reencontrou E resolvemos jogar online Jogar no último ano Mais ou menos E agora já faz Mais de um ano Que a gente Que a gente não joga E eu tava com vontade De voltar a jogar E aí procurando no Facebook Encontrei o O Facebook de vocês E tô resolvendo fazer o Fazer o teste Boa sorte aí pra você Bruno Mas eu tenho uma pergunta Pra te fazer, cara Você tem como estratégia Pra sobreviver Uma aventura complicada Ou numa situação de morte Se o personagem tem algum segredo Já que tem meio esclerosado Hoje vai ficar de jovem Ele rezando Cara, eu tive um jogador Olha só Eu tive um jogador Que tava entrevistando Na verdade Não, não Só pra te falar Ele tava entrevistando O deus da morte O personagem do Caligari Sabe o que ele fez? Ele ficou rezando E pediu pra jogar o D20, cara E não é que ele tirou 20 Naquela porra do Tado, cara Conta aí Na verdade Na verdade O Zeus Acho que não tá O Zeus em si Não tá muito preocupado, né Ele já sabe Porque ele é imortal mesmo Se morrer Ele só sai do c... E volta pro tempo Mas O anão já me parece Alguém mais medroso Até porque ele era Um serventuário da igreja Nunca teve muita experiência Em combate Eu acho que vai ser Uma relação interessante Um medroso Se acha imortal Boa sorte, Bruno Se divirta Valeu, obrigado Ela é o emprego Esse jogador Ele rezou Ô, mestre Pode jogar o D20 Que ele deu De me atender E eu assim Não, vai, joga Tirou o vídeo E eu tenho o Gabriel Aqui que já é veterano Que conseguiu suplemento A primeira turma Gabriel, se apresenta pra nós Aí Gabriel Aqui ele tá mutado Acho que ele mutou o microfone Ele tá falando E não tá sabendo Ele deve tá falando A hora Ele não percebeu Não, mas a bolinha dele Não tá acendendo Quando ele fala A bolinha acende Não tem problema Essa frase pegou muito mal Essa frase pegou muito mal Davi, se apresenta pra nós Na internet Tudo a ver Beleza Vou começar falando Sobre o personagem O Camper Ele basicamente Viveu como um ranger Viveu num conclave Elf Em alta floresta E Ele passou Aí Tá com uns 130 anos Ele passou Naquela época Da Praga Da peste Da magia Então Todo conclave Evitava usar magia E tal Tinha medo de usar magia Então foi se virando Meio que Uns recursos naturais Mesmo Da natureza E aí Tipo assim Ele era meio impaciente E aventureiro Foi pra Neville Winter E tal Se aventurar Conhecer um pouco do mundo E Só que ele não conhecia Algumas coisas básicas Como por exemplo O conceito de ser roubado Então ele chegou lá Dormiu Com uma parede E uns mendigos Dormiu com uma parede Assim Porque ele achou Que ele teria Construído a própria casa Não sabia também Que tinha o conceito De o próprio terreno Aí quando ele acordou Aí não tinha mais nada Aí ele Hum O que aconteceu Então ele começou a aprender Com os mendigos A mendigar Começou Se juntou aí Com esses mendigos Começou a ter acesso Que era Ser um informante Como juntar dinheiro E foi aprendendo aí A vida na rua Também E hoje aí Agora está um pouquinho Mais estável E está procurando Umas aventuras Perfeito E uma coisa Joga online Em alguma outra mesa Tem alguma experiência Como é que está Como é que é Sofé Para o jogador Aí Então Tenho experiência Já sempre joguei online Porque não conseguia Achar ninguém É Perto de mim Que jogasse E Mas não estou Em nenhuma outra mesa Estou na Taverna Brasil Que comecei a jogar Agora a sexta-feira Mas estava muito imparado Porque eu casei Agora em março Então A vida estava Meio movimentada Agora eu consegui Ter uma rotina Meus pês Amigos Obrigado Faz cinco anos Que eu estou casado E o cara fala isso Com pesado Você sente na voz Faz cinco anos Que estou casado Davi Me diz uma coisa Não há vontade Para continuar Você me perguntar Como é que Como é que Você conheceu a gente Você fez o Facebook também Desculpa Eu não consegui Te ouvir direito Como é que Você conheceu a A FGMA RPG Como é que Você ouviu falar Cara Eu tenho Um problema Pessoal muito grande Que a minha memória Ela é de peixe Eu não lembro Como é que Conheceu a minha RPG Eu só sei Que apareceu Lá no meu log E aí Eu entrei E aí Eu perguntei Para alguém E aí gente Vocês estão Anunciando RPG Mas alguém aqui Jogue Para não saber Como é que Funcionava Mas foi difícil Poder montar o personagem Interagir com a galera E já estar jogando Aí não é? Não Para mim foi bem fácil Porque eu já conheci A quinta edição Então eu perguntei Me responderam logo Disseram Olha O personagem Deram mais ou menos Marcaram Como que era A estrutura Que era O personagem Que fez pouco Então foi bem Pro que eu E me diz uma coisa Você já percebeu Que o nosso sistema É um pouquinho Mais diferente O que você acha Dessa bobagem Que a gente joga Aí Sem passar a mão Na cabeça Sem mudar Um pouco mais De emoção Na aventura Já jogou Esse perfil De aventura E geralmente Os meses que você joga Você morre O mestre Ah Como é de personagem Menos ruins Eu nunca joguei Em um grupo Assim maior Onde tem Várias meses E coisas do tipo Mas eu mestrava E eu era Mais ou menos assim Não passava Muita mão na cabeça Não E os meus jogadores Por incrível Que pareça Eles Eu acredito Que eles aprenderam Muito comigo Do sistema Comigo Porque como eu não Passava a mão na cabeça Eles faziam porrada E começava a perceber Que eles estavam fazendo Borrada Em termos de mecânica Tendia que pensar um pouco É Assim Depois de umas 20 sessões O guerreiro Entendeu que existia Um movimento Chamado esquiva Então Foi o que é interessante E ele sobreviviu 20 sessões Davi O guerreiro Que sabe se esquivar É mito Davi Boa sorte Para você E a gente se encontra Essa própria mesa Aqui E vamos Te apresentar O nosso Último Colega Aqui O Eric Nosso monge Eric Te apresente Para nós Não consegui ouvir Eu sou o Eric Eu acho que sou o membro Mais novo Daqui da mesa Um novato Mas vou falar um pouco Do meu personagem Que é o monge Jun Lau Ele foi abandonado Na escola Na escola De monges Dele Quando era criança Foi encontrado Pela Muriel A mestre A referência No nome É só coincidência Ele treinava E ajudava muito Na cozinha Então ele acabou Virando um bom Cozinheiro Dentro do monastério Mas quando Ele fez 27 anos A mestra dele Expulsou ele Do monastério Para ele conhecer O mundo Aprender mais Sobre a vida Agora ele anda Com a barraquinha De macarrão dele Pelas estradas Vendendo O macarrão dele Ele gosta De conversar Ele faz piadas Sobre qualquer coisa Ou piadas ruins Vem da Da personalidade dele Ele é um pouco Bem glutão Quando se trata De comida Assim Porque por ser cozinheiro Ele gosta De tratar a comida Com respeito E O que eu posso Mais falar com ele E ele Por ser muito Cadastrão De vez em quando Ele acaba cometendo Alguns erros bobos Por ser jovem É sério Você joga em alguma outra mesa Tem alguma diferença Na quinta edição Como é que é a sua energia Já joguei em algumas outras mesas Mas sempre com sistemas Mais storytelling Os mestres que eu jogava Eles gostavam Não focavam tanto na regra Eles gostavam mais Da interpretação Tanto que a gente Nas mesas onde jogava A gente ganhava experiência Por interpretação do personagem Mas aqui também ganha Daí E Era mais ou menos isso Não tenho mais o que falar E como é que descobriu a gente Aqui do X-Frame Repigênico? Como eu escuto muito podcast Então acabei conhecendo Graças ao grupo lá do RPG Next Fizeram uma postagem lá E eu tava muito vontade De jogar Porque faz esse tempo Quando eu jogo Faz mais de dois anos Quando eu jogo E acabei conhecendo O grupo Através de lá E me diga uma coisa Igual dá uma olhadinha Nas aventuras do mestre Vinícius Aqui Os últimos Seus últimos colegas Acabaram morrendo Muito cedo Tem alguma estratégia Para o personagem Aí Eric Que Zeus ajude Que Zeus ajude Eric Sempre sobra para os clérigos Verdade Boa sorte para você E a gente se encontra na mesa Sobrevive Gabriel Já tá na sua Gabriel Gabriel voltou? Não Fala Luiz Se apresenta aí Gabriel Formava a gravação De personagem Sobrevivente Opa Boa noite A todos os senhores Que irão assistir Esse vídeo Futuramente Eu sou o Gabriel Eu sou o Gabriel Mestre Gable Ou qualquer outra Denominação Que o JJ Me dá Ofensivamente E hoje Eu estou jogando Com o meu Personagem Barra Barra Personagem de livro Também O Duno White Ai Eu Já encho o saco Do Luiz Há mais de um ano No Xtreme RPG E tenho planos De fazer isso Até Mandar ele tomar no cu Opa Não pode Fala do teu personagem Ele está sobrevivido Desde o primeiro episódio Né Gabriel O meu personagem É um guerreiro Um lutador E se não fosse Por minha sorte Com um pouco De sabedoria Eu acho Que eu teria morrido Na última sessão Que eu joguei Porque o Marcos É sádico E é igual O Luiz Dois loucos Diz uma coisa Gabriel Qual foi a tua Melhor experiência Que você teve Aqui na Xtreme RPG Com outros personagens Você também Teve um personagem Aqui menos Os mais poderosos Da cidade de Xair Você teve alguma Qual foi a tua Melhor experiência Que todos os mesmos Noventuras Que você teve Teve uma experiência Que não Que não Que não Que apaga Da sua memória Para o que você causou Né Problemas que você já causou Problemas não Tirando todos os problemas Que eu já causei Dentro de Xair Eu acho que ter Jogado na mesa Dos Guardiões do Enigma Foi Foi uma mesa Muito legal Muito interessante Foi a tua primeira mesa Que aquele grupo Que todos morreram Desapareceram Só que Icaro Voou muito perto Do céu Faça propaganda Da tua mesa Também tem a mesa Toda sexta-feira Com live Com live ao vivo Né Tem Tem uma mesa Toda sexta Tivemos a aventura Na sexta Retrasada Uma mesa Também nas ideias Do vampiro Só que não é Stride Não É uma coisa Mais Homemade E os jogadores Estão sofrendo Bastante Na última aventura O Renan Morreu lá também Porque o Renan Ele gosta de morrer O Renan Ele morre Ele pediu O Renan Morre uma vez Se deixar O Renan Cria um personagem Por sessão Porque ele morre Toda hora Morreu lá também Então É um pouco mais Roleplay O lado de lá Mas é uma mesa Bem legal Quem gosta De ver uns Roleplay Maluco Perfeito Obrigado Gabriel Boa sorte Para você Uma vez a gente Sobrevive Ai nem falo E eu sou o JJ Estão vendo aqui No Van Eu estou interpretando O personagem Angus Que é um clérigo Um pouco maluco Meio esquinofrênico Mas os caras Sem querer Eu acabei quase Matando no primeiro episódio Já morreram Só ficou um ano No Duma O personagem Do Gabriel E ele é um clérigo Militar Mulherengo Adora uma boa cachaça E por um milagre No último episódio Ele sobreviveu Porque ele morreu Ele caiu no chão Eu acho que eu sobrevivi No Savitron Não é mestre Vinícius Exatamente E por um milagre Eu sobrevivi Esqueci o espécie O que tinha acontecido Tentei salvar O meu colega Porque eu não deixo Ninguém na mão Só que infelizmente Os carnitais Me atacaram Me derrubaram E a minha sorte É que foram todos Atrás dos personagens Do Gabriel E acabou se envolvendo Lá com uma gola Uma cancinha Acabou deixando Minas geridas Com muita sorte E eu vou pedir Para o mestre Vinícius Apresentar Para a gente finalizar a gravação Se apresenta aí mestre Bom, meu nome é Marcos Vinícius Estou estreando Como mestre Com essa mestra Com essa mesa O curso of stride Nove mortos Em sete e oito tesões É Uma audição do stride E Estou aprendendo Ainda Também Evoluindo Com os outros mestres Com os jogadores E a gente Está se divertindo Perfeito Então Como você que está vendo O vídeo Deixe o seu like Deixe o seu curtir Acompanhe as aventuras No canal Da que você vai entender No YouTube E vou ver Se essa galera Vai virar muito Gente Boa sorte a todos vocês Até a próxima Mestre e jogadores Obrigado Fui 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 Passam suas aportas Tchau 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 Tchau